O chá tem reflexo do streamer. O caramba! O caramba! Sabe quem ajudou? Xandão, por que quando eu bebo alguma coisa alcoólica, a terceira dose tem gosto de quero mamar meu amigo? Nossa. Pelo amor de Deus. O que esse cara tá falando? Que nojeira, mano. Olha que moleque. Olha que moleque esfacelado, cara. O Eric mandou cinco reais. Li essa porra desse pix, seu desgraçado. Só li os pix dos punheteiros corrompidos lixos que ficam falando merda. Depois reclama que só tem punheteiro. Vê essa porra desse dado com os punheteiros. O cara tá totalmente ansioso, porra. O cara ficou foda. Seu merda, o Eric vai se foder, porra. Eu não li o seu, por que você não mandou, sua anta. Mentiroso. O que é isso? Bob Esponja punheteiro mandou cinco reais e três centavos. Cala a boca, Eric, filho de uma biscoiteira. Ele lê pix de punheteiro. Piquei a gente que sustenta ele. Bêêêê. Xande, tira que eu vou cagar. Tira, tira. Xando, um não aguenta. Essa pica grossa no meu buraco de esponja punheteiro. Mano, eu queria saber o que é esse... Manda o seu Instagram aí, seu lazarento. Eu quero ver o que é o C. Não é possível, irmão. Moleque desgraçado, velho. Tá criando intriga com os outros aí. Ela mandou cinco reais. Xande, criei vergonha na cara e larguei todas as fraudes desse mundo corrompido. Ah, tá. Porém, não perdi aquela mania de invadir o banheiro feminino e lambir a borda dos vasos. Olha... Cara, lambe bosta dos outros, velho. Que moleque lixo da porra. Ai, moleque nojento. Porco do caralho. Demoniado. Esse morfético aí, ó. Criado numa família endemoniada. Olha que arrombado. Desgramado, irmão. Você tá maluco, velho. Que que é isso? Que que é isso? Bob Esponjo com o quadrado mandou cinco reais. Acabou já, Leis. Acabou. Xande, a fenda do biquíni não tá pra peixe. Tu infestou água de leite condensado. O Patrick Estrela tá agarrado na pedra e o Lula Molusco se esdangou todinho. Manda doble. Manda... Calma aí, tamo junto. Você para de poluir o oceano, seu merda. Bob Esponjo é de bosta. Caramba. Porra de Patrick Estrela. Ai, se lascar. Tá ficando doido, irmão. Leite condensado. Bob Esponjo com o paneteiro mandou cinco reais. Toma aqui meu Instagram. Seu merda passa lá em casa amanhã. Igual, igual, e é pai, 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 e é pai. Tá os cálculos da distância. A Groenlândia vai ficar maior que o Brasil. Bob Esponja, punheteiro, mandou cinco reais e cinco centavos. Esse áudio é da fenda do biquíni e todos os punheteiros do primeiro campeonato estão aqui comigo tomando banho e usando sabão de coco. E eles falam que são seu reflexo bem e não precisa instar você... Isso, vai chateiro. Dá uma olhada, se possível divulgar, todos os dias aí fico grato. Bob Esponja, senta quadradando, mandou cinco reais. Xandau, come meu couve. Aí, 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 Xandu, eu adoro. Quando você me espanca e tira a minha parte áspera e usa meu lado lisinho, eu sou a esponja mais feliz do mundo. D.R. Enes mandou cinco reais. Alexandre, eu que fui político, nunca vi um bandido tão caro de pau como você. Na minha época, né, existia pix, mas pelo que vi aqui, você é um ladrãozinho vagabundo. Meu nome é Enes e vou te tirar do poder. Bob Esponja, senta no Xandão e sorri, mandou cinco reais. Ai, ai, Xandão, meu sonho é sentar em você e gritar iiii, 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 iiii. Como eu queria sentar em você e antes que fale que vai me bater, eu sou uma esponja e nem adianta, vou bater uma aqui. Cara, uma esponja punheteira, velho. Sem depressão, mandou cinco reais. Xandão, fiquei sabendo que você vai se candidatar e seu número vai ser vinte e quatro. É verdade? Eu amei a ideia. Até votaria só pra ver você vindo a quatro. Que cara engraçada, hein? Puta merda, irmão. Caramba, você é em rede nacional com uma piadinha dessa? O Xandão, hoje sonhei que você estava roçando o saco peludo na minha cara e gostaria que você realizasse esse sonho pra mim. Eu não sou gay, só quero sentir essa emoção de novo. Ok, ok. Vamos indo. Ficou ansioso, seu bosta? Vamos indo. Ficou emocionado. Estamos a vinte e sete mil quilômetros por hora. Ok, Mac. A Bob Esponja punheteira mandou cinco reais e um centavo. Olha o Bob Esponja, irmão. Salve, chanto. Aqui na fenda do biquíni já foram sessenta e três bronhas as estonjas. Tem mais facilidade em minha porra. A matéria é prima do sabão de coco que você usa para tomar banho biii-i-i-i-i-i-i. Ai, moleque lazareto. Nem fuderam que eu uso essa merda de sabonete. Me respeita, seu bosta. Tá maluco, irmão? Sai daí, ó. Candango, eu, hein, moleque nojento Cara, olha a ideia do cara, velho Bob Esponja punheteiro Para com isso aí, velho Pelo amor de Deus Chandão, me ajuda, por favor Uma cobra picou meu pipi Preciso que alguém enxute veneno É, manda o... Olha, ai, mano, deixa eu ficar quieto Ai, caralho Arranca fora, seu bosta Seu merda Ai, tô manual, já aproveita aí já e perde a fimosa aí já, ó Tonto Ajuda, irmão, tá aí, ó, só ajuda aí, ó Gostou? É? Fazendo um serviço desse bem feito, cara Você faz uma graninha aí, hein Ah, mas esses caras são bons, hein Não uso não, seu merda Não, não Eu não falei sabão de coco Filhada... Não uso nada, não Não falei isso aí, não Para! Tô ficando louco, porra Mano, é esponja o quê, moleque? Cara, lembre-se Nenhuma folha cai de uma árvore Se não for pelo... Antônio, PDC Mandou cinco reais Se não for pela vontade do criador, irmão Seu rubu, você pulou meu pix Veja meu último pix Fica tranquilo que vai dar tudo certo Vamos pra cima, irmão Eu não pulei nada, Antônio! Eu sou, irmão Eu não divulgo o canal da minha namorada Ela assiste suas lives Não tem problema divulgar Já avisei ela que o seu chat Está cheio de betas Ela autorizou Veja esse vídeo Que ela fez com muito legal Ah, você tá de brincadeira, irmão Ai, você fodeu Você tá de sacanagem comigo, né, irmão? Isso é uma piada, isso? É verdade mesmo, cara? É sério mesmo? Bom, eu vou divulgar aí, ó Quem quiser entrar no canal aí Se inscrever Sei lá eu o que que é isso Eu não vou nem... Você tá maluco, irmão? Me não meteu o nome de um demônio ainda Aqui no bagulho O cara namora a Lilith, porra! Será que ele é muito pisado? Escamado? Escambaleado todo dia? Você tá maluco, irmão? O que que tá acontecendo, cara? O que que é isso? Não dá bem pra acreditar No que os caras mandam, irmão Que Mika mandou cinco reais Salve, Xandão Te sigo a dois anos Depois que comecei a te seguir Não arrumo namorada Mais campeonato Campeonato na minha casa Caramba, seu mega Sai daí, ó Você não arruma namorada Porque nenhuma mulher de verdade Te quer Seu punheteiro E que é isso, velho? Xandão, divulga aí meu canal Puta que pariu Que canal? Deixa eu ver Partido dos Checadores Ah, vai pra puta que pariu, irmão Olha isso Nosso hino E vê o que acha Que cara Cara, lixo da porra Corrompendo o hino, velho Recado para o partido Nós Do partido dos Checadores PTC Reputíamos totalmente O campeonato de pupunha Feito pelo PPL Apoiaremos apenas O PPL Os caras estão contra O campeonato da pupunha Aí sim Esse é brabo Inclusive Se por acaso Não, esse aqui é brabo Partido dos Checadores Esse sim, ó De campeão Brabo Agora sim, irmão Entendi a proposta Bom demais Tamo junto, irmão Esse sim é o brabo Porra, porra, porra Rapaziada Solta aí o like na live aí Quem não soltou ainda Não se esqueçam do likezão Pra dar aquela fortalecida Assista aí e vê o que você acha E aí, galera Beleza, e aí Um espírito tentou contato comigo Deu ruim Nossa, que bando de tonto, mano Depois eu vou assistir essa merda aí Pra dar risada Não trabalha de caprichar em nada, Arroz Ridículo Ridículo Bob Esponjo Seu punheteiro Mandou cinco reais Você é um uribu safado Do Pixrobo Mais que o Lula Olha essa merda Logo igual, igual E aí, pai Para de ser mentiroso Urubu, caramba, seu bosta Sei que é urubu Aí da fenda do biquíni, seu merda Deixa eu ver o Instagram do Bob Esponjo Não é que o Lazarento parece o Bob Esponja mesmo? Ah, vai se fuder, irmão É pra puta que pariu Ai, toma, mano Ai, dá meia hora Bob Esponja Punheteiro Mandou cinco reais Esse hálido Anal Evidências Tem um canal toque E explica muito bem Mais essa voz dele De franda pior Que a minha não neiva Que lhe morde fronha B Devia ser jurado Das pupunhas Cala Ale jurado Das pupunhas Agora deu mesmo O Ale é brabo, rapaz Querem ver onde é que é isso aqui? Vocês querem ver onde é que eu tô aqui? Né? Vocês querem ver? A galera acha que eu tô aqui A quatrocentos que eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia em sete mil por hora Onde o Bob Esponja senta mandou cinco reais Xandoli a ouco Lula Tá fazendo no poder Uma vergonha Deixa eu ver Para Fira que eu vou cagar Fira Fira que eu vou cagar Ah, mano Que merda Esse cara pega uma foto aleatória do Lula Que porra é essa? Ah, meu Deus do céu Apaixonado pela Vandinha Mandou cinco reais Apaixonado pela Vandinha Cinco por dia E queria que analisasse meu perfil Minha nossa senhora Cinco no dia Moleque patérico Eu assisto em Vandinha Vai vendo Olha lá, velho Ah, olha lá, mano Olha isso, velho O cara entrou no estádio Para tirar uma foto Todo mundo foi embora Que que é isso, mano? Olha As estátuas não foram Porque não tem vida Ah, irmão Ah Que que é isso, irmão? Bigodinho totalmente de roçar pinto, irmão Que que é isso, velho Ô, irmão Vamos virar alfa aí, cara Quanto que vai meter a carcaça, irmão? 45 de bíceps Que isso, velho Ah, tá estilo geladeira, pelo jeito Ô, louco Então, pá, pá, pá Parado Que que é isso? Meu Deus Ah, você ainda não sabe se é normal? Tá de brincadeira? Bíblica, ô Patérica, ô Veja esse vídeo do Sheik Que defende a Terra Plana De acordo com o Corão Isso aí é complicado mesmo, cara Perfeito, cara O criador Filha da puta O cara mandou Morfético Ei, caramba, viu Banda de leproso mesmo E aí, caramba, viu